Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo, vigio seu sono, sei lá Até prova o seu beijo pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa apagar Pego sua toalha pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos Quero ouvir Quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Desta esse amor em mim E quando for beijar alguém Como é que é? Desta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Desta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Vem São Paulo Eu quero ouvir vocês assim Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Obrigada, São Paulo